Bora começar esse vlog de leitura que eu já demorei muito! E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente começa mais um vlog de leitura do livro Deixada Para Trás. Eu sei que esse autor é o mesmo autor de A Garota do Lago, então eu já espero um thriller... Dá até medo que eu não vou nem colocar muito aqui na tela, que senão eu fico neurótica. Já vamos esperar um thriller, uma coisa meio de investigação policial... Nunca li A Garota do Lago? Nunca li, mas eu já sei que tem essa pegada assim, mais policial, mais de suspense. Muitas pessoas me indicaram esse livro, disseram que é maravilhoso, inclusive minha amiga Luísa me indicou ele, foi a primeira pessoa que falou dele pra mim, e eu tô pra ler esse livro, ó... Nossa, a gente faz uma cota, mas hoje eu falei... Não, eu vou pegar ele e a gente vai ler, a gente vai entender essa história, a gente vai surtar junto. Então se preparem pros surtos, se preparem pra todas as reações. Antes de começar esse vlog de leitura, não esquece de se inscrever no canal. Se você já passou aqui mais de uma vez e não se inscreveu no canal, meu amigo... Alguma coisa de errado não está certo. Deixa o seu like nesse vídeo também e já compartilha com um amigo. Não esquece também de ativar o sininho de notificação, porque se eu postar alguma coisa aqui, vocês não vão receber. Aí depois vai falar, mas eu não recebi um negocinho, né? Não recebeu, não ativou o sininho. Entendeu? Tem que ativar o sininho. Me segue aqui nas redes sociais também, que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura! Tô achando que eu não vou poder ler de noite essa coisa aqui. Porque eu sou um pouco medrosa. Então, né, gente? Comecei a ler Deixada para Trás. Ai, tô muito medo dessa mulher. Na capa do livro. Pra que fazer isso, editoras? Então, comecei a ler... Tô morrendo de medo já. Mas, cara... Tipo, eu tô no cap... Eu vou começar o capítulo 2 agora. E eu já tô, tipo... O que que tá acontecendo? O que aconteceu? O começo do livro é assim. A primeira é tipo um... Peraí, deixa eu baixar o som aqui. Leio o livro ouvindo música, né? Enfim. A primeira... A primeira... É tipo um antes, assim, da história. E aí, conta do sequestro da Nicole. Que parece que ela tava fugindo de um lugar. E aí, ela tentou ligar pra irmã mais velha dela pra pedir ajuda. E parou aí. A gente não sabe se ela atendeu ou não. Aí, vem uma outra parte da fuga da Megan. Que mostra ela conseguindo fugir do bunker que ela foi sequestrada. Que ela tava presa em cativeiro. E aí, ela encontrou um cara lá na estrada que ajudou ela a voltar pro mundo real. Que ela tava sendo procurada e tudo mais. E aí, no final dessa parte, o cara pergunta assim. Cadê a sua amiga? Ai, quer ver? Eu vou até pegar aqui pra vocês. O cara pergunta assim pra ela, ó. Onde está a sua amiga? O homem perguntou. Quem? Ela olhou pra ele. Ele disse. Nicole Cut, a outra garota que foi sequestrada. E ela pergunta quem, tipo... E eu fico assim. Será que ela conhece essa Nicole ou não conhece? Tipo, ela nem sabia que ela tinha se sequestrada. Essa foi a minha primeira impressão, né? Aí, depois, corta pra ela em um programa de TV sendo entrevistada. Porque ela vai lançar um livro falando sobre o sequestro dela, né? Sobre a fuga dela, como é que foi e tudo mais. E aí, ela começa a falar dessa Nicole, tipo, no final do livro. Ai, ninguém falou nada sobre a Nicole. Não sei o quê. Não tô conseguindo entender ainda. Tipo, o que essa Nicole tem a ver com ela, sabe? Se elas foram sequestradas juntas. Mas se elas foram sequestradas juntas, tipo, por que ela perguntou quem naquela parte do livro? Ai, gente, eu tô borbulhando, assim. E aí, já parte pro... O primeiro capítulo já fala sobre a irmã da Nicole, que é a Lívia. Que é aquela que a Nicole ligou no começo do livro pra tentar... Ajuda, né? Pra tentar que ela ajudasse. E ela é perita forense. Então, tipo, ela meio que olha os corpos e vê do que as pessoas morreram, sabe? Ela trabalha naquele negócio de óbito e tudo mais. E ela diz que ela trabalha justamente pra quando o corpo da irmã dela for encontrado, ela conseguir entender qual é a história que ele tá contando e tudo mais. Só que ela fala que ela não atendeu a ligação da irmã dela. Que ela não atendeu. E que ela fica se perguntando até hoje se aquela ligação poderia ter mudado alguma coisa na história da irmã dela. E, gente, eu comecei no livro... Tô na página 23. Eu já tô, tipo, eu preciso chegar no final desse livro. Eu preciso saber o que acontece. Mal comecei o livro, já sei que ele é sensacional. Tô chocada. Tô chocada. Gente, eu tô achando muito bizarro. Porque esse livro, assim, você vai lendo normal. Aí, você tá lendo e daqui a pouco vem um negócio que você fala... Puts. Isso pode ser aquilo do começo. Aí você fica tentando juntar as coisas, sabe? Tentando juntar a história na sua cabeça pra ver se, tipo, é isso mesmo que tá... Nossa, gente, esse livro vai me deixar louca. Ele vai me deixar louca. Eu já tô ansiosa. Eu não posso com um livro que me deixa ansiosa, gente. Meu Deus, eu vou comer esse livro. Gente, eu tô muito chocada. Porque chegou um corpo lá pra Lívia, tipo, ver o que tem nele. Tipo, fazer o laudo, né? A perícia lá. E aí ela foi vendo e acharam que ele tinha pulado de uma ponte. Mas, na verdade, ele não pulou. E ele tinha uma fratura na perna. E aí... Essa fratura não podia ser de ele ter pulado na ponte. E aí o Dr. Colt disse que provavelmente foi de um impacto, talvez, com o carro. E aí eu fiquei assim... Porque no começo do livro, a Nicole Kut, a irmã dela, que tá desaparecida, ela acertou o cara que prendeu ela com o carro. Atropelou ele. Ai, meu Deus, tá me dando, tá me dando nervoso aqui. Meu Deus, o morto. O morto era namorado da Nicole, que ela tava namorando naquele verão. Gente, eu tô comendo esse livro. Senhor Jesus Cristo. Ele era namorado dela, namorado da Nicole. A amiga dela ligou pra Lívia falando que ela precisava saber que aquele cara que morreu era o namorado da Nicole. Meu Deus, e foi o cara que ela atropelou? Meu Deus. Gente, eu preciso terminar esse livro hoje, senão eu não consegui ler. Quantas vezes não te explicaram que não pode conversar com estranhos na internet? Óbvio que é da merda. Não, tá conversando com um cara de 25 anos, que é o cara que morreu, inclusive agora, né, depois de um ano. Pela internet. Não conhece ele, não conhece ela. Ah, é óbvio que é da merda. Já fica aqui o aviso, pessoal. Muito cuidado com quem vocês conversam na internet. Se você não conhece a pessoa, não tem nem vestígio de onde ela seja. Cuidado. Cuidado em primeiro lugar. Não é uma coisa assim, tipo, ai, tá suave. Não. Cuidado. Gente, o senhor Steiman, ele que salvou a Megan quando ela apareceu naquela estreada e tudo mais. Mas agora ela foi visitar ele e aí apareceu, falou assim que eles estavam jogando um jogo e aí os dois escutaram um barulho estridente vindo de outro recinto da casa. E ele ficou, tipo, super assustado. Ficou de pé num piscar de olhos e subiu pra ver o que que era. Tô achando que a menina tá lá. Não sou louca. Ah, minha filha, eu vou achando qualquer um, qualquer um que passar aqui eu acho que é o culpado. Eu acho que tem alguma coisa aí. Até eu descobrir, fiquem aqui comigo. Agora a Nicole Cutty tava sentada no... Continuava sentada sozinha no porão sombrio esperando o homem chegar à noite. Lá no começo ela não perguntou quem. Ih, tá muito estranha essa história. Gente, tipo assim, tô lendo aqui, né. E cara, acabei de acordar, mordei várias páginas. E, cara... Tipo, essa Nicole tá desaparecida, eu quero muito saber o que aconteceu com ela e tudo mais. Mas ela era chata, tem ave maria. Daquelas que ficavam importunando. Foi o que as amigas dela falaram. Ela tava muito promíscua, assim, tipo, tinha uns tempos pra cá. Nossa, que chata ave maria. Pegando o namorado da outra, sabe? Querendo chamar atenção. Ah, não. Não, 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 não. Mas agora eu quero saber o que aconteceu com ela, né. Gente, tem muita coisa que eu não tô entendendo muito bem. Tipo, no começo dos capítulos, tem uma frasezinha, assim, de um dos personagens. Por exemplo, tem do Casey. Casey. Tem da Nicole. Tem do monstro, que, tipo, até não sei quem que é. É óbvio, é o sequestrador. Só que, tipo, não sabemos quem é ainda. Então, tem essas frasezinhas. Mas acabei de ler uma parte que não tem a frase que o Casey falou no começo. Tô confusa. E aí, tipo, começou, já apareceu a primeira cena do monstro indo até o porão, talvez, pra falar com a Nicole. E aí, agora, tem outra frase do monstro aqui, no começo desse novo capítulo, da parte 3, que eu comecei a ler agora. E, cara, a cada página parece que a gente descobre uma coisa, mas parece que você não descobre nada. E aí, você fica, tipo, meu Deus, eu preciso saber o final dessa jossa. Gente, tô na página 139 já. Será que eu termino hoje? Não sei. Mas sei que eu não durmo depois disso, gente. Porque é uma sensação horrível de ler esse livro. Ó, inclusive, eu tenho que falar isso. Quem tem gatilho, quem tem medo, inclusive, quem não se sente confortável em ler alguma coisa de sequestro, até de estupro, até de estupro, não tem coisas de estupro, assim, claras até então. Tem coisas bem veladas. Mas não é um livro, tipo, assim, tranquilo de ler nesse quesito, porque retrata muitas coisas, assim, de sequestro e tudo mais. Então, é bem tenso. Eu, por exemplo, eu não tenho muitos gatilhos, mas eu tenho muito medo. Tipo, eu sou daquele tipo de pessoa que não assiste filme de terror porque tem medo. Eu li um livro de terror na minha vida, que foi O Iluminado, mas não fiquei com tanto medo. Mas esse daqui tá me dando um pouco mais, assim, de nervoso, assim, de ir nos lugares, na casa, sozinha, sabe? Eu não me sinto muito confortável. Depois passa, mas num primeiro momento, assim, eu fico meio nervosa. Então, saiba que esse livro realmente desperta coisas, assim, ruim, sabe? Eu achei. Mas o livro é muito bom no quesito história, assim. Pelo menos até então. Vamos ver como é que termina, né? Porque se terminar ruim também, eu vou falar que não vale a pena. Gente, agora a Lívia tá começando a chegar perto da coisa que aconteceu, cara. Ela encontrou a Diana, que foi a menina que foi optada por eles, pelo Casey, pela Nicole e pelos outros. E ela contou que a Nicole foi a menina que colocou... Que fazia parte do grupo e colocou o saco na cabeça dela. E agora a Lívia sabe. Deus, como é que eu chego no final desse livro? Tem muita coisa, não dá pra acontecer. Oi, gente, só ressaltando, assim, se você tem sensibilidade, assim, de estômago, esse livro é bem intenso, tá? Tipo, mostra várias mortes, descreve muito bem as mortes, os corpos em decomposição, porque ela é médica legista, né? Então, mostra diversas mortes, tipo, ao decorrer do livro. E, assim, tem que ter estômago forte. Tipo, assim... É, tem que ter estômago forte. Eu acho que tem que ter estômago forte. E, cara, eu tô muito chocada aqui. É que, tipo, assim, não dá pra eu contar todo o decorrer, senão vocês vão saber, né? Mas, tipo, eu tô muito chocada, porque cada parte ela vai descobrindo uma coisa, daí a gente descobre quando volta no passado. E aí a gente depois vê a Lívia descobrindo o que aconteceu. Então, cara, eu tô, tipo, assim, eu preciso chegar no final desse livro. Eu tô... Já tá entrando na minha cabeça aqui, que eu tô... Não vou conseguir dormir, não vou conseguir viver até descobrir o final desse livro. Gente, eu só tava lendo meu livro quietinha, normalmente. E aí, do nada, acaba a força na minha casa. E o livro é sob sequestro. Que lindo. Bora. E, sério, tô até arrepiada aqui. Minhas costas estão todas arrepiadas. Como é que eu vou conseguir dormir hoje? Pra rua, não. Pra rua, não? Ai, meu senhor Jesus Cristo. Enfim, tô com medo. Vou continuar lendo, não sei. Agora tô com medo. Oi, gente. Eu acabei de descobrir que um caso lá que tava na mesa do Casey. A menina tava dopada com o mesmo anestésico usado por veterinários que a Megan foi dopada. Agora tudo vai fazer sentido, gente. Agora tudo está se alinhando. Graças a Deus. Gente, eu tô muito chocada. Eu li, tipo, muitas páginas do livro. E descobri que, tipo, o Casey, que era a namorada da Nicole, que eles estavam ficando, e tinha o clube da captura. Ele que pegava as meninas pra levar pra esse cara, que a gente não sabe quem é, que é um serial killer de verdade, que mata as meninas. E eu acho que ele tentou levar a Nicole pro cara, e ela atropelou o Casey e a Lívia descobriu que o aparelho que perfurou a cabeça do Casey foi o garfo que tava no porta-mala da Nicole. Então, provavelmente, ela que matou o Casey. E aí, tá aparecendo umas partes, tipo, do cara, do monstro, né, do sequestrador, com uma menina no porão. Tá aparecendo algumas ceninhas. E aí, essa última cena que apareceu foi que ele chegou no lugar e encontrou ela morta, inchada, tipo, cadavérica, assim. E aí, eu tô achando que a Nicole morreu, que, tipo, aquela menina presa no negócio era a Nicole. Só que agora eu não sei mais o que pensar, meus amores, porque agora a Megan e a Lívia tão trabalhando juntas agora, porque a Megan tá ajudando ela. Não sei nem o que pensar. Nossa, eu tô muito ansiosa, eu quero terminar esse livro hoje. Hoje. O corpo não era da Nicole. Era de uma Paula da Mato lá. Que... Ai, meu Deus, tô cansada. Que... Desapareceu há três anos atrás. E... Tinha cetamina no corpo dela, mas ela morreu porque foi espancada até a morte. E... Apareceu uma cena do monstro na casa dele mesmo, com a mulher do lado. Disse que ela meio que é grogue, assim. E ele falou de uma pessoa que tá no sótão. E eu acho que é aquele cara que achou a Megan, que ela vai visitar ele. E sempre que aparece algum barulho lá em cima, ele corre pra... Eu acho que é. Ai, gente, eu não sei, sabe? Eu tenho quase certeza que é. Se for, eu volto aqui pra falar pra você. Gente, é muito engraçado porque cada pessoa que aparece nesse livro, você vai tentando achar uma ligação dela com o sequestro, né? Com as pessoas que estão fazendo isso. E... Eu tinha suspeitado de várias pessoas. Tinha suspeitado do Kent, que era o cara que ajudava ela e levava ela pra ver os mortos, né? No lugar do crime. Tinha suspeitado do cara, do coach, do doutor. Mas não vi nenhum negócio. Tinha suspeitado do cara, do senhor, que a Megan foi salva por ele. Tinha suspeitado dele. E agora, no final desse capítulo, surgiu uma outra informação. Que o doutor coach era casado com uma veterinária. Ela tinha uma clínica de veterinária. E a acetamina, que é a droga usada pra sedar as meninas, ela... Ela... É mais usada por veterinários. E aí, você já fica com o coração, né? Tum, 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 tum. E a gente já sabe que o monstro, ele tem uma mulher. Ele tem uma mulher e ele faz isso com as meninas. Nossa, gente, tô achando que é o coach. Imagina se é o coach. Vamos ver o final. Ó, espero que esse final me surpreenda. E esse final, tipo, seja apaziguador. Porque, sério... Olha que beleza. Agora, acabou de aparecer uma cena do Kent. Meio suspeita. Só pra deixar a gente... Confuso. Meu Deus do céu, eu preciso terminar esse livro, gente. Eu tô entrando em colapso nervoso já. Preciso saber quem é que tá fazendo essas coisas. Juro, se no final do livro a gente não... Nossa, se a gente não souber no final do livro... Gente, eu tô achando que esse Kent, ele apareceu na casa da Lívia. Bêbado, ele não tem uma boa relação com a mulher. Ai, Senhor Jesus Cristo, vai dar merda. Ele quer em beber dela. Bom, agora eu tô achando que é o pai da Megan. Gente, cada hora é um negócio. Eu vou terminar depois e eu conto vocês. Eu não sei ainda quem que é, mas é disso que eu tô falando. Eu tenho a teoria de que é o pai da Megan. Eu tenho essa teoria porque a Megan nunca foi tocada, tipo, fisicamente. Só as outras. Eu tenho quase certeza que é o pai da Megan. Calma, eu vou terminar de ler. Calma. Foi o que eu falei, gente. Não, não sei se é o pai dela ainda, mas ele deixou ela ir embora. Não foi ela que escapou. Ele que deixou ela ir embora. O cara que deixou a Megan escapar. Cara, esse livro é bom. Puta que pariu. Desculpa a palavra, gente. Vou continuar. Tá acabando. Tá acabando. Agora me diz vocês. Se vocês estão, assim, prestes a entrar num lugar que provavelmente o cara tá lá, que provavelmente vocês podem ser pegas. Ou você não chama nem a polícia? Você não chama ninguém pra falar que, ó, nós estamos aqui, tá? Qualquer coisa que acontecer, nós estamos aqui. Ah, me respeita. Esse pessoal de filme de terror e suspense não pensa, parece? Oi, gente. Terminei o livro. Cara, tô muito chocada com tudo. Eu realmente não esperava. Não esperava nem um pouco esse desfecho, assim. Na verdade, eu nem imaginava o que eu esperava, sabe? Quem era o cara que tava fazendo isso com as meninas. Assim, se você gosta de um thriller bem feito, se você gosta de um livro de suspense, daqueles que, tipo... Bem feito mesmo, bem escrito, faz você entrar dentro da história, faz você não querer parar de ler o livro, eu indico muito esse livro pra vocês, sabe? Cara, é sensacional, é muito bom, mas dá muito medo, tá? Eu que sou bem medrosa, vou avisar vocês. Dá muito, 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 muito medo. Eu queria que o final tivesse sido um pouquinho diferente. Porque, né, eu com os meus pensamentos de princesa da Disney, que gosta de finais felizes, enfim... Eu queria que o final tivesse sido um pouquinho diferente, mas eu entendo também o final. E tô feliz que, na verdade, o cara foi encontrado, sabe? Que tudo se resolveu no final. Mas, enfim, o livro foi muito impactante. Eu fiquei muito nervosa, tipo, nos momentos que falava dos corpos, que falava da situação que as meninas estavam vivendo. Foi um negócio, assim, bem... Angustiante pra mim, sabe? É o tipo de livro que você tem que ler e depois assistir um filme da Disney, ver outras coisas, assistir outros livros que não pesem tanto essa parte... Que deixa a gente sem fôlego mesmo, né? Que deixa a gente preocupado e... Porque é muito próximo do real, né? Tipo, a gente vê coisas, tipo, de filme de terror que não chegam muito perto do real, mas esse de sequestro e tudo mais é muito, muito, muito angustiante. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.